Olá minha gente, Morente Global voltando com mais uma novidade. Agora nós vamos estar apresentando a vocês alguns vídeos dos passeios que nós fizemos lá no Peru, tanto eu quanto minha esposa, no mês que nós ficamos lá visitando aquele país maravilhoso, místico, religioso, de uma hospitalidade ímpar e todas as nossas viagens nós fizemos pelo aplicativo do AirBnB. Como todos sabem, Morente Global, nós viajamos antes para você ir depois. Nesse roteiro, nós fomos de carro, saímos de Campo Grande, capital de Mato Grosso Sul, até Olanta e Tambo, no Peru, lá no Vale Sagrado. Venham comigo para essa aventura no Peru. Antes de mais nada, vou passar para vocês a maior preocupação que nós temos na viagem é com a documentação, você tem que legalizar a sua viagem. Como nós fomos de carro, eu preciso ter a documentação pessoal e de veículo. Para pessoal, nós levamos o passaporte, tanto eu quanto a minha esposa, Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela, expedido pela Anvisa. Você pode vacinar em qualquer posto de saúde e pega lá um comprovante, leva no posto da Anvisa e eles expedem então o certificado definitivo. Seguro de Saúde Internacional, planos de saúde brasileiro não servem lá fora, você só precisa certificar se o seu plano atende o Peru. E o Seguro de Vida, para dar mais tranquilidade a você e a família. São dois seguros importantíssimos e que não onera muito a sua viagem. Então vale a pena fazê-lo. E a documentação do veículo. O veículo tem que ser o documento original em nome de um dos passageiros. Não adianta nome de terceiro porque você não vai entrar no Peru. Você já fica lá na doanda. Carteira de motorista normal, sem problema nenhum, a mesma que você usa aqui no Brasil. Seguro Carta Verde, você pode tirar pela sua seguradora, que já tem seguro do seu carro. Ou um seguro Carta Verde avulso. Seguro SOAT. Esse é o seguro obrigatório no Peru que você paga na fronteira. Você se informa na doanda para saber onde é que você vai pagar o SOAT, que é o seguro obrigatório no Peru. Os documentos de porte obrigatório. Aqui o passaporte, já com validade de 10 anos, lembrando que o anterior valia por 5 anos. E aqui o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela emitido pela Anvisa. Esses dois documentos são inseparáveis, um dentro do outro. Todo lugar que você estiver, ele tem que ser levado como porte obrigatório. Aqui o nosso roteiro. Você tem três opções de roteiro. Saindo de Campo Grande, Mato Grosso Sul. Indo para o Cuiabá. Entrando por Rondônia. Rio Branco no Acre. E depois entra no Peru. Um outro roteiro, saindo do Campo Grande, se atravessa toda a Bolívia e chega no Peru. E um outro roteiro pelo Paraguai. Entrando também na Bolívia e depois Peru. Nós fomos pelo roteiro do Acre, Rio Branco. Entrando lá em Assis, Brasil. Embora seja um pouco mais longo, mas você tem condições de conhecer mais dois estados. Que é o Mato Grosso e o Acre, antes de entrar no Peru. Primeiramente você vai passar por Cusco. Que é a cidade mais famosa do roteiro. Lá do Vale Sagrado. E aqui eu coloquei algumas curiosidades de Cusco. Ela tem uma população de 437.538 habitantes. Já é uma cidade de porte médio grande. Ela é conhecida como a antiga capital do Império Inca. Foi fundada em 1534. Praticamente a idade do Brasil. Uma altitude de 3.400 metros. Essa altitude é a que mais assusta. Mas você tem que tomar muita água. Viajando de carro é mais fácil também a adaptação. Procurar não tomar bebida alcoólica nos primeiros dias até que você esteja adaptado. E depois é tranquilo. É só curtir a viagem. Não tem assim nenhum outro problema. Nós não costumamos hospedar em Cusco porque é a cidade grande. A gente prefere ficar em Urubamba que nós vamos hospedar lá. Cidade mais tranquila. Com menos movimento. E mais próximo a... Para você visitar os principais atrativos do Vale Sagrado. Aqui tem de Cusco a Urubamba. É bem próximo. São 53,2 quilômetros de viagem. Estrada plana. Depois sinuosa. Tem que tomar cuidado. Depois chegando em Urubamba. É bem sinuoso porque ela está num vale próximo ao rio. Então você tem que tomar cuidado nessa descida aqui. Mas a viagem é muito tranquila e prazerosa. Com paisagens fantásticas. Aqui você tem Urubamba. É uma população de 60.739 habitantes. Observe que é bem menor que Cusco. Fundada em 1825. Foi um dos principais centros agrícolas durante o Império Índia. Como ela está localizada próximo do rio na Baixada. Ela tem muita umidade. Terra fértil. E como o restante do Peru é um grande deserto. Eles otimizam esses espaços férteis para sua produção. E aproveitam muita água de derretimento das geleiras eternas. Para fazer aqui as irrigações. Assim como os Incas faziam na época. Toda irrigação por gravidade. Aqui a nossa hospedagem. Pelo Airbnb. Um lugar fantástico. As quatro noites a Urubamba ficou em 119 dólares. Tanto eu quanto a minha esposa. E quando você faz a procura. Aqui já no mapinha. Ele dá assim a localização das hospedagens. De acordo com o seu bolso. Você vai fazendo as opções. Essa opção que nós fizemos foi uma das melhores. Avaliando o custo-benefício. E dá uma olhada que maravilha. Aqui é o sobrado que nós ficamos. E tinha um jardim maravilhoso. Um pomar fantástico. Com frutas. Foi uma estadia muito interessante lá em Urubamba. Com muita segurança. Aqui nós fomos já. Rumamos no outro dia para Olanda e Tampo. Que é o destino da nossa viagem. Conhecer as ruínas lá de Olanda e Tampo. Que são fantásticas. E lá de Urubamba. Da nossa hospedagem. Dá apenas 19,6 quilômetros. Bem próximo. Você sai bem cedo daqui. Para aproveitar bem o dia lá em Olanda. Que carinhosamente é chamada Olanda e Tampo. Aqui algumas imagens de Olanda e Tampo. O tuk-tuk. Que você vai conhecer o peru todo. É movido pelo tuk-tuk. Que esse táxi. Praticamente é um triciclo. Muito utilizado na Índia também. E aqui a praça principal de Olanda. As ruas estreitas. Toda calçada de pedra. E aqui o centro comercial. Para você comprar lembrança. Que tem restaurantes. Em Olanda e Tampo. Aqui é a vista de cima. Olanda e Tampo. Uma imagem do Google. Aqui é o sítio arqueológico de Olanda e Tampo. Vai ser o nosso destino de visitação. Ok. Sítio arqueológico de Olanda e Tampo. Visto numa imagem um pouco mais próxima. Do Google. Para você ter uma ideia. Como é que é o sítio. É um complexo. Também dos Incas. Localizado lá em Olanda e Tampo. Um pouquinho de Olanda e Tampo. Eu coloquei essas imagens. Para vocês terem uma ideia. Que conta um pouco da história do Olanda e Tampo. É um parque arqueológico nacional. De arquitetura incaica. Atualmente ao lado da obra monumental. Está localizado um povoado. Que é a capital do distrito de Olanda e Tampo. Situado a parte sul. A cerca de 90 quilômetros de Cusco. Eles sempre colocam. Essa distância de Cusco. Porque é o centro principal. Como nós somos de Urubamba. Só dava a pena 19 quilômetros. Aqui a cidade de Olanda e Tampo. Cercado por uma morraria belíssima. E aqui o sítio arqueológico de Olanda e Tampo. Os terraços incas. De cultivo. Todo o alimento era produzido aqui. Irrigação natural. Ok. Então isso aqui é um pouquinho de Olanda e Tampo. Esse é o ingresso do parque arqueológico de Olanda e Tampo. Instituto Nacional de Cultura. Uma filial lá em Cusco. Aqui é Olanda e Tampo. Esse aqui era de estudante na verdade. Parque Arqueológico Nacional. E aqui coloca os principais atrativos. Que você tem dentro do complexo arqueológico. Que é o Templo do Sol. Banho de Nusta. Os cárceles. E os adoratórios. A gente vai estar olhando isso. Nesse passeio virtual que nós vamos fazer. As plataformas de Olanda e Tampo. Que criam microclimas particulares. Que permite o cultivo de diferentes produtos. Em áreas mais altas ou mais baixas. Então toda a arquitetura de construção. Para fazer a produção dos cereais. Eles sempre tinham algum comparativo. Particulares. Que inclusive avaliavam até a questão do microclima. Porque são serras aqui. Alto do morro. Vento controlado. Enfim. Umidade. Eles tinham uma série de observações. Para que realmente essas áreas fossem produtivas. Informações essas que infelizmente os incas levaram com eles. Nós não temos à disposição. Todo esse cabedal de informação. Que poderia ser muito bem utilizada hoje. Nas nossas novas tecnologias de produção. Aqui o Templo do Sol. Que é um edifício sagrado. Lá em Olanda e Tampo. No Templo do Sol sobrevivem seis monólitos. Que formam uma das construções mais impressionantes do Vale Sagrado dos Incas. O Templo do Sol deve ter sido um local de cerimônias. Olha aqui. Original ainda. Ok. Olanda e Tampo. Vamos fazer aqui uma viagem virtual. Onde eu fiz com a minha esposa. Para que vocês tenham uma ideia desse complexo fantástico. Um lugar místico. Que vale muito a pena conhecer. Além do lazer. A informação que você vai agregar valores ao seu conhecimento. Que eu vejo que a maior importância das viagens turísticas. É agregar valores ao seu conhecimento. Serve no seu dia a dia. Para a família. E para o trabalho. Seja lá qual profissional você seja. E aqui vamos lá. Sejam todos bem-vindos nessa aventura mística. Então vamos comigo. Entrada aqui do parque. Arqueológico de Alantaitano. Logo na entrada você tem essas lojinhas de venda. Essas barracas na verdade. Onde você pode comprar lembrança. Para as pessoas que você deixou em casa. Com trabalhos manuais. Todos eles feitos à mão. Pelas próprias peruanas. E os peruanos também. Que fazem parte da confecção desses trabalhos manuais. Que na verdade a sobrevivência de milhares de famílias do Peru. Por conta da atividade turística. Sobrevive em função desse trabalho manual. Aqui são os coucas ou celeiro. São depósitos cereais. Eles construíam assim na serra por segurança. Olha aqui. Aqui um detalhe do couca. Aqui onde guardavam todos os cereais. Produzidos nesses patamares. Já produziu e já faziam aqui a guarda. Aqui tem alguns patamares também. Lembrando que a maior parte das ruínas está aqui do lado esquerdo. Aqui eles usavam para fazer a guarda do cereal. Uma imagem mais próxima. Aqui também. E aqui começamos então a nossa visita. Olha bem o complexo. O tamanho das pedras. A disposição delas. As construções. Como que eram na época. Muitas delas já revitalizadas. Para dar uma noção de como é que era esse complexo arqueológico. Que era uma cidade inca. Como lá diz que era na verdade um posto militar de observação. Aqui a pretinha. Um portal maravilhoso. Aqui a pretinha. Uma outra pose. A cidade de Olanta e Tamba embaixo. E olha aqui. Onde você... Aqui eram os celeiros. Eles guardavam os cereais. Preta com uma outra posição. Olha aqui. A lapidação das pedras. Como é que era. Essa aqui é a Olanta e Tamba. Olha aqui. Onde guardavam os cereais. Nas ruídas turistinais ainda. Travadas lá nas pedras. Nas morrarias lá. De Olanta e Tamba. Um breve descanso. Mais uma pose. Para vocês terem uma ideia. Como é que é o complexo de Olanta e Tamba. Essa pose maravilhosa. Fantástica. Olha aqui. Fica na lembrança. Essas fotos. Imperdíveis. Você guarda para tudo sempre. E agora estamos resolvendo compartilhar com vocês. Para ficar no Youtube. Para toda a vida. Vai ser um acervo fotográfico. Fantástico. De uma história vivida a dois. Curtido a dois. E que agregou muito valor ao nosso conhecimento. A nossa vida pessoal. A nossa família. E a vida profissional. Vale muito a pena. Aqui é o templo da água. Olha aqui. Claro que lá tem muita água. Muitas delas provenientes de derretimento de geleira. Onde formam os lagos e os pequenos riachos. E eles utilizavam essa água. Como. Por gravidade. Para fazer também. Além do abastecimento da comunidade. A irrigação das suas plantações. Aqui de novo. Essas são as pedras originais ainda. Que maneira que eles construíam as suas fortalezas. A pretinha aqui numa pose. Aqui de novo. Aqui um regato. De águas cristalinas. Provavelmente proveniente das geleiras. Do derretimento. De novo. Olha aqui. A ponte. Tudo muito bem cuidado. Limpo. Ordeiro. Olha aqui. O córrego. Que passa. Corta todas as ruínas de Olanta e Tampa. Aqui os patamares também. Os terraços para cultivo dos cereais. As construções. E aqui de novo. Mais outras fotos. Aqui uma fonte com vários canais de água. Olha aqui. O sol. Esplendoroso. Nesse dia que nós estávamos lá. Mais uma pose. Sempre água. Perto. Que é a maior riqueza. Que você tem lá. Em Olanta e Tampa. De novo. Você tem uma ideia assim. Do complexo. Que é esse sítio arqueológico. E cada canto representa. Uma ação. Desses militares íntanas na época. Ok. Aqui é para. Para os turistas se sentarem. Para se alimentarem. Fazer um descanso. Aqui a preta já está descansando. Olha aqui. De novo. E aqui. Olha a quantidade de pedras. Que são amontoadas. Para construir esse complexo. E todo ele construído à mão. Imagina a trabalheira que dava isso. Olha aqui. De novo o regato de água. Parte aqui de proteção. Para você não entrar. Evitar danos. As ruínas. Aqui a pretinha. Numa pose maravilhosa. Num regato de água cristalina. Olha isso. Um gramado fantástico. Sorriso nos lábios. De satisfação. É muito legal. Você estar a dois aqui. Você curtir esse momento. Fazer uma lua de mel. Não importa a idade. Você pode estar namorando. Conversando. Enfim. E aprendendo também. Com cada espaço que você tem lá. No complexo do sítio arqueológico. De Olanta e Tampo. Aqui também. Eu tive que aproveitar. E fazer uma pose. Não tinha como deixar. Próximo desse regato. Com o barulho das águas. Dos ouvidos. E solzinho. Para agraciar. Essa tarde maravilhosa. Que nós passamos aqui junto. Ok. E a câmera inseparável aqui nas mãos. O que a gente traz esse local? Fotografias. Lembranças. Informação. Aprendizado. E aqui. Outras poses. A água. Sempre ela é presente. Fazia parte da vida. E até hoje sim. É a vida nossa. Do ser humano. Olha aqui. O complexo. De novo. Outras fotos do complexo. Esses animais vivem lá. No complexo de Olanta e Tampo. São criados lá. As liamas. E as ovelhas. E tal. Olha essa foto. Que maravilha. É uma madeira. Aqui o milho. Eles fazem o plantio também. Nessa área ali. Do parque arqueológico de Olanta e Tampo. Aqui a água. A vegetação verde. São terras férteis aqui. Eles otimizam para fazer o plantio. Olha essas construções. Muito bem feita. Muito bem cuidada. Olha aqui. Foram revitalizadas na época. Para a gente ter uma ideia. Era a época de Natal. E o presépio. Peru é uma comunidade muito religiosa. Que a religiosidade está a flor da pele de todo o peruano. E que você também é agraciado. Com essa religiosidade e essa espiritualidade do peruano. Você acaba também sendo agraciado por essa bênção. Que Deus deu a eles. E também eles compartilham conosco. Aqui de novo. As construções lá do complexo. É de Olanta e Tampo. Nos seus mínimos detalhes. E aqui. Rumamos. Aqui eu coloquei um outro mapa para lembrar. Que depois que nós terminamos a visita. Lá de Olanta e Tampo. O retorno para casa em Urubamba é o mesmo. São os mesmos 19 quilômetros. Depois daquela visita maravilhosa. A gente volta para a nossa hospedagem. Pelo Airbnb. E a visita toda é muito tranquila. Porque você sabe que a sua hospedagem está reservada. O anfitrião está te aguardando. E a hora que você chega está a sua casinha bonitinha lá. Certo? Então essa aqui foi a nossa hospedagem. Lá em Urubamba. Aqui onde eu fiquei. 14 e 18 de janeiro. Já foi. Já tirei isso do próprio aplicativo do Airbnb. Mostrar para vocês que nós realmente utilizamos o Airbnb. Ok? Olha aqui. Aqui eu vou para Cusco. Aqui é Olanta e Tampo. Não, aliás. Aqui é Urubamba. Aqui eu vou para Olanta e Tampo. A 19 quilômetros. Para Cusco. Está mais ou menos 60 quilômetros. E aqui eu tenho a minha hospedagem. Aqui é a rua principal. Eu saio daqui. E venho aqui para a minha hospedagem. Que na verdade é uma chácara. Bem no centro de Urubamba. Aqui o trajeto. Para vocês terem uma ideia. O trajeto que eu fazia sempre que eu voltava para a minha hospedagem. Aqui. Ok? E aqui a página original do anúncio. Foi aqui que eu encontrei essa maravilha. Bom, as imagens falam pela gente. Ok? O nosso anfitrião era o Moisés. Eu tirei esse anúncio dia 9 de julho agora. 2020. E que o valor de 91 reais a diária. Aqui. Para você ficar o casal. Então, olha bem. O preço que você paga. E a comodidade que você tem. As fotos falam pela gente. Olha isso. Aqui é a entrada da rua. Da rua. Você vai entrar lá para a nossa hospedagem. Aqui é final da rua. Termina a rua. Era o portão da nossa entrada. Na hora que você chega ele te dá uma chave. Olha, em qualquer momento você pode sair e entrar. Aqui é a entrada interna já. O sobrado que mora o Moisés. O que nós alugamos aqui do lado. Olha aqui. O jardim da casa. Aqui é a entrada do nosso chalé. O chalé é um duplex. Lindo, maravilhoso. Aqui o jardim. Aqui as bicicletas. Se você quiser fazer passeio. Moisés aluga também. Olha aqui. Paisagem maravilhosa. Quem que não quer ficar num lugar desse? Se você voltava de uma viagem. Tivemos lá em Olantaitama. Nas ruínas. Passamos o dia todo lá. Aí chega esse lugar. Minha gente. Não tem dinheiro que paga. Não tem dinheiro que paga. Isso aqui graças ao Airbnb. E aqui de novo. A casa interna mesmo. Olha. Maravilhoso. Fiz o superior. Olha. Sobrou espaço. Porque era muita coisa. Podia levar muito mais gente. Mas estávamos eu e minha mulher. E aqui a visão da montanha. Com as geleiras eternas. Você sai aqui na janela do seu sobrar. Você tem as geleiras eternas aqui. Te vigiando. 24 horas. Bom. Urubamba. Salineiras de Maras e Morai. Depois também você pode fazer esse passeio. Se quiser ir a Cusca. 50 quilômetros. Aqui Morai está a 8.1 quilômetros. A gente vai estar olhando isso em um outro vídeo. Se quiser ir nas salineiras de Maras. Que também é famosa. Famosas. E que vale muito a pena visitar. 10 quilômetros. Aqui Urubamba. E aqui Maras. A 22 minutos. São 14 quilômetros de distância. Então você está em um lugar fantástico. Onde de Urubamba você faz todas as visitas principais dos atrativos. A um preço mais acessível. Muito mais tranquilo. Então a gente sempre preferiu ficar em Urubamba. Então aqui está de Urubamba as salineiras de Maras e Morai. Olha aqui. Aqui é o Urubamba. Bem próximo. Salineiras aqui. Maras e Morai aqui. Aqui Morai. Você já visita Morai e as salinas. Então você otimiza a sua viagem. Então é muito bom ficar em Urubamba. Bem. Essa foi a nossa proposta de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a Morente Global é o mundo em suas mãos em um só lugar. E se inscreva aí em nosso canal do YouTube. Morente Global. E desfrute das melhores informações em um só lugar. Agradecimentos a nossa anfitrião Moisés do Airbnb de Urubamba. Até a próxima oportunidade. E um grande abraço a todos.